No interior da França, o prefeito de uma pequena cidade chamou a atenção por propor uma solução incomum para evitar o fechamento de uma escola. Ele resolveu oferecer Viagra à população. Você vai entender melhor essa história na reportagem do nosso correspondente Luciano Júnior. Hoje é dia de pegar a estrada. Saímos pelo sul de Paris, sentido a região central da França. Nosso destino é uma comunidade chamada Montreux, onde vivem apenas 600 pessoas. O vilarejo fica na zona rural. É bem charmoso, como a maioria das pequenas cidades francesas. O motivo de nossa visita é esta escola, que aliás é muito bem estruturada. Sala de aula grande, equipada, com capacidade para cerca de 50 crianças. Depois das aulas da manhã, elas almoçam nesta cantina. O colégio, no entanto, deve enfrentar um problema daqueles em breve. A falta de alunos. A diretora do colégio conta que a projeção de matrículas para o ano letivo de 2021 preocupa. E se não houver um número mínimo de crianças, a turma do maternal pode ser extinta. Procurando evitar que a escola feche suas portas, o prefeito aqui de Montreux resolveu tomar a frente do problema. E criou uma lei que está dando muito o que falar. O decreto de Messier Jean Debussy, conhecido pelo seu jeito bem-humorado, diz que a prefeitura é a favor da distribuição de pílulas azuis. Aquelas mesmo que você está pensando. O documento também explica que o Viagra será distribuído para pessoas entre 18 e 40 anos. A ideia é aumentar o número de filhos e, consequentemente, salvar a escola. Messier Debussy explica que tomou a atitude para alertar sobre as dificuldades que as zonas rurais enfrentam com o ensino. Uma comunidade que não tem escola é uma comunidade morta. O Ministério da Educação nos pede para apresentar soluções que mantenham nossas turmas e escolas ativas. E eu fiz isso. A solução eu encontrei. Cada um tem as suas. Estratégia de marketing ou não, a curiosa medida que será votada em breve pelo Conselho Municipal repercutiu na comunidade. Uma das cozinheiras da cantina da escola conta que o marido já usa há 10 anos a pílula. E está tudo certo. Esse camponês é contra. Diz que o prefeito é um brincalhão. E garante, mesmo aos 70 anos, não precisa de nenhum reforço. Não, não é agora. De Montreux, Luciano Júnior para o Rede TV News.